Eu não acredito, gente. Mais uma vez aconteceu aqui em Três Lagoas. O golpe. E dessa vez, gente, o prejuízo... Preste atenção. O prejuízo... 40 mil reais. Será que o povo não assiste o TVC? Será que o povo não acessa a internet, não lê, não... Está desalienado? 40 mil reais. Conta pra gente, ô Rodrigo Lucas. Pois é, Israel. Infelizmente, mais um golpe aplicado aqui na cidade de Três Lagoas. Golpes que se tornaram frequentes. E olha, eu vou te contar. Dessa vez, o valor foi alto, viu? A vítima perdeu 40 mil reais. O que aconteceu? A vítima entrou na sua conta bancária através de um aplicativo do banco e ela verificou que a sua conta estava negativada. Então, ela compareceu até a agência bancária e percebeu que os estelionatários, os golpistas, haviam feito dois piques no valor de 20 mil reais. Eles pagaram dois boletos no valor de 20 mil reais. Um prejuízo de 40 mil reais, totalizando aí pra vítima, né? Ele, então, compareceu até a terceira delegacia aqui de Três Lagoas, realizou o boletim de ocorrência e, de fato, agora a polícia tenta investigar pra saber quem são os possíveis autores desse estelionato aqui na cidade de Três Lagoas. Nós trouxemos aqui a informação de valores que estão sendo retirados de contas bancárias, né? Nesse caso, a conta bancária dele foi clonada. Eles acabaram aí hackeando a conta dele, clonaram aí essa conta e acabaram realizando, então, esses depósitos aí. Na verdade, pagando esses boletos de 20 mil reais cada. Dívida que ele vai ficar agora, prejuízo de 40 mil reais aqui em Três Lagoas. E a gente fala sempre aqui pra que você que acompanha aqui o TVC, você que acompanha a nossa grade de programação, pra que você tome muito cuidado, né? Verifique certinho a sua conta, não saia clicando em nenhum link por aí, porque os bandidos estão aí e golpes como estes estão acontecendo frequentemente aqui na nossa cidade. Eu volto com você ao estúdio. E aí